MÚSICA 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 Com o céu e a paz me levanta Com o céu e o mundo eu te falo E posso morrer Deus está Aleluia Com o céu e o mundo eu te falo Com o céu e a paz me levanta Com o céu e o mundo eu te falo E posso morrer Eu te louvarei Senhor, te dou meu coração Eu te dou meu coração Senhor, te dou meu coração Com o céu e o céu e o céu e a paz me levanta Amém Amém